Olá! Sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Você está no canal Juliana Ochoa. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem bacana. Vou falar sobre quem? Vou falar sobre ela, a Juba Butter Oil, da Weed Care. Usarei esse produto no meu cabelo hoje, pela primeira vez. Talvez você esteja estranhando o que essa moça está fazendo aqui sem brinco, sem maquiagem, com cabelo sujo. Pois é, galera. Hoje eu vou trazer a resenha desse produto, só que eu vou usar ele de uma forma diferente. Vou usar de uma forma que está mostrando aqui, ó, na embalagem, tá? Aqui fala que você pode usar esse produto também como uma equitação noturna. Meu cabelo era para ter sido lavado hoje cedo. Não deu para lavar hoje cedo. Por quê? Porque eu acordei com uma dor de cabeça muito intensa, muito forte. Inclusive, a dor de cabeça, ela se perdurou pelo dia inteiro. Então, hoje foi um daqueles dias que não foi muito bacana. Valorizem, valorizem, porque eu estou aqui, gente. O dia, ele não precisa se arrastar pesado. Você pode ir lá no fim do dia ou durante o seu dia trazer momentos bons, trazer momentos alegres. Se cuidar. Seu tratamento vai ser um cuidado a mais com o meu cabelo. Então, bora? Vou falar um pouco para vocês, caso você ainda não conheça. Acho difícil alguém não conhecer esse pote aqui. Porque o cheiro dele é muito bom, ó. E sabe o que é legal desse produto? Ele também é um produto liberado. Aqui fala que é uma nutrição intensiva. E é uma manteiga. Para todos os tipos de curvatura. Aqui tem óleo de girassol, óleo de coco e óleo de jojoba. Fala sério. Se você é crespa. Ou se você é uma cacheada, até mesmo as lisas. Principalmente as crespas. Amam produtos com adeptos de óleo. Meu cabelo mesmo, ele ama óleo de coco, karité, jojoba. Totalmente liberada, conforme eu falei para vocês. E aqui fala também que tem a manteiga de ucuba. Promove nutrição rápida e repõe os nutrientes nos seus fios. Vai repor aquela massa que o seu cabelo está precisando. A manteiga de pistache forma um filme, protegendo os cabelos dos danos externos. Hidratante e emoliente. Bem bacana. E a manteiga de karité, ela é rica em lipídios. Restaura e devolve a umidade dos fios. Então, é bem bacana. Já falo para vocês assim ó. Eu achava gente, que esse produtor ele era mais denso. Mas ó, ele não cai do pote. Só que eu não acho que ele seja tão denso assim ó. Ó. Eu não acho que ele seja tão denso. Por ele ser uma manteiga, eu esperava mais grossinho assim, mais denso. E eu não sinto que seja tão denso, tá? Vai higienizar seu cabelo, vai pegar uma quantidade suficiente. Vai enluvar e vai deixar de 5 a 10 minutos. Um tratamento após o shampoo e condicionador. Ou shampoo, máscara, condicionador. Como você achar melhor. E também dá para fazer ó, como uma equitação noturna. Que é o que eu vou fazer. Agora 7 horas da noite, já já eu vou dormir. Então eu vou usar esse produto como uma equitação noturna. Lembrando vocês que é a primeira vez que eu vou usar esse produto. Então eu estou bem ansiosa. E vou trazer aqui em primeira mão para vocês. Antes de dormir, com os cabelos secos, aplique a Butter Oil por todo o comprimento em pontas. Pause por até 8 horas e a seguir. Lave como de costume e siga com o tratamento de uso diário. E essa é a situação do meu cabelo. Lavei meu cabelo na sexta-feira. Hoje eu gravo esse vídeo na segunda. Ou seja, 3 dias sem lavar o cabelo. Já estava numa condição bem, bem medonha. Vejam só. O cachorro da vizinha começou a latir. Então gente, ó. Complicado por conta disso. Por isso que muitas das vezes eu prefiro narrar o vídeo. Ele está sujo e eu não costumo desembarassar o meu cabelo seco. Eu não gosto. Para mim não dá bom. Para variar, eu não trouxe nenhum pente, galera. Não trouxe pente para poder pegar com pente. Eu vou pegar com uma presilha aqui de cabelo, ó. Vou passar essa quantidade. Não está desembarassado. Então não vai dar para mim passar assim os dedos, pentear. Porque eu sinto que um tratamento é legal quando você penteia bem o seu cabelo. Dessa vez não vai ser possível, tá galera? Aqui eu sigo passando produto em todo o cabelo. Eu ir enluvando, procuro colocar em todas as partes. Para que o cabelo ele venha aderir, venha receber o produto de forma bacana. Absorve bem, né? Na verdade, quando o cabelo está seco, dizem que o cabelo ele suga o produto. Ele suga o óleo. O sensorial aqui é bem bacana. Recebe bem o tratamento, que é legal também. Me conta se você já usou esse produto como meditação noturna. Porque assim, todas as vezes que eu vi as resenhas desse produto. Todas elas estavam com o cabelo lavado. Usando como tratamento condicionante, como nutrição, né? A etapa de nutrição. Eu não lembro de ter visto ninguém fazer ele como meditação noturna, tá? Então eu vou unir o útil ao agradável. Infelizmente eu não tinha conseguido lavar o cabelo mais cedo. O que restou para mim foi isso, gente. Eu sou a pessoa que eu danço conforme a música. Se essa é a oportunidade que eu tenho para cuidar do meu cabelo, vai ser assim? Vai ser bom que eu vou até poupar mais tempo amanhã, né? Porque eu já vou chegar. Vou lavar o meu cabelo normal. Que eu vou fazer todo o processo. Não vou mostrar tudo para vocês. Porque senão o vídeo vai ficar extremamente grande. Fica aí. Concluindo aqui, ó. Usando a manteiga butter oil. Voltei. Já passei toda a máscara. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Que caiu o cabelo, tá? Essa questão de estar com o cabelo... Não estar com o cabelo desembarassado. Infelizmente você vai sim, no meu caso, né? Gastar mais produtos, tá? Então, ó. O cabelo já está todo embalsamado. Já está todo cheio de óleo, tá? Como eu falei para vocês, eu vou dormir com o produto no cabelo. Amanhã cedo eu volto. Vou lavar meu cabelo. Trazer as considerações finais sobre esse produto. Continua no vídeo para você ver o resultado final. Bom dia, mulherada. Estou aqui com a cara lavada. Acabei de sair do banho. Já lavei meu cabelo. Gente, vocês estão vendo uma flecha aqui, ó. Do meu lado. Sai desse lado. Para vocês, sai desse. Minha película do telefone quebrou. Aí está pegando na câmera. Preciso trocar o quanto antes. Lembrando vocês, ó. Fui lá, lavei meu cabelo. O cabelo está bem macio, bem maleável. Usei a linha Instance Abacate, da Eudora. Vou deixar a fotinha aqui ao lado para vocês verem. Lavado com shampoo e condicionador. Vou usar o Living, que esse Living tem óleo de coco. É bem interessante, tá? Para cabelos secos e desidratados. Em seguida, vou usar o óleo Euceve. Tratamento sublime. Óleo de flores preciosas. Bem conhecido. Vou usar um creme que faz muito tempo. Esse ano, para vocês terem uma noção, nem usei ele. Que é o SOS Caixas Argininas, da Salon Line. Para cabelos danificados e quebradiços. E a reconstrução profunda. Eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Para mim, vim com a cara mais organizada aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Aguarda aí o final, o desfecho desse vídeo. Que saudade que eu estava de usar esse creme. Ó, cachil bem. Mas meu cabelo, ele tá bem macio. Tá bem maleável, assim. Ao toque, sabe? Conforme... Eu sempre falo para vocês, não reparem. Meu cabelo, ele não está num corte certo. E eu não vou cortar agora. Fui lá, tirei as pontas ralas. Mas ainda assim, a parte da frente continua um pouquinho maior. Mas o cabelo vai secando, ele vai se alinhando. E ele demora muito a crescer. Eu tenho dificuldade no crescimento. Ele tem fator encolhimento. Voltei, voltei. Já no fim do expediente. Cabelo, ó, seco, sequíssimo. Gente, eu tenho que confessar para vocês que eu gostei. Gostei de ter usado a Juba Butter Oil. Eu achei que deu uma hidratação bacana. Que o meu cabelo trouxe a resposta. E o melhor de tudo também foi que eu gostei do creme. Da Salon Line Arginina. O cheiro, ó... Eu pego no meu cabelo, vem o cheirinho do creme. Eu fazia tanto tempo, esse ano, de 2024, não usei o creme, galera. Nós estamos em abril de 2024, não tinha ainda usado esse creme. Porque ele estava lá esquecido. Aí fica até a dica para você. Às vezes você está comprando, comprando, comprando. E tem produtos bons aí parados na sua casa. Foi o que aconteceu comigo. O tratamento ajudou bastante. Eu fiquei a noite inteira cuidando do cabelo lá, tratando. Tratamento noturno, né? Uma meditação. E eu vou mostrar agora para vocês o resultado desse cabelo sem delongas. Vamos lá. Olha só. Espero que vocês... Está aprovado tanto Juba Butter Oil. Também está aprovado Salon Line Arginina. Porque meu cabelo ficou bem... Bem encaixado. Respondeu muito legal. E eu amei. Amei. Cabelo já está seco, ó. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem simples, gente. Eu ainda não sei muito bem gravar vídeos de resenha. Eu gravo ali do meu jeito porque vocês pedem, tá? É porque vocês pedem. Mas se Deus quiser, eu vou melhorar, né? A cada dia a gente evolui mais. Muito obrigada você que assistiu até o final. Se ainda não for inscrito no canal, deixa sua inscrição. Deixa um like aí para apoiar o meu canal. Deixa um comentário que eu vou adorar responder todas vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.